A MUSEOLOGIA Vamos estabelecendo protocolos com estas entidades em vários âmbitos, nomeadamente no âmbito da museologia, mas não só, também no âmbito da biblioteconomia e no âmbito da arquivística. No âmbito da museologia, que é o caso concreto aqui, portanto, a intenção é que, digamos, continuando um trabalho que já vem do antecedente, e trabalho esse através do que nós temos colaborado já com a Câmara Municipal de Cascais, mas a intenção é agora continuar este trabalho, como eu dizia, e fazer a musealização da bateria de aparelho. Este protocolo é importantíssimo para a Câmara Municipal de Cascais porque permite dar sequência a um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o Exército e será particularmente importante para esta grande empreitada que temos agora, que é a transformação da bateria da parede no novo museu, um museu da Atilharia de Costa. A Câmara Municipal de Cascais 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 Obrigado.